Eu vou adormir Primeira para os cães e para mim Lani, gordura Olha aqui que eu derrambei ele E o Leni O Leni, meu gordo E a Lani Os dois irmãozinhos E lá vem eu baixei na caia Hein, Johnny? Johnny Leni Tony Rani Olha a peça aqui Isso aqui é bom para mostrar para vocês Olha a peça 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 Um Tchau.